Quatro cães farejadores extremamente treinados terão a missão de me encontrar em uma disputa de esconde-esconde. Nós viemos no Black Champion Eco Park, onde o germano tem simplesmente mais de 40 hotviles extremamente treinados. Mas podem ficar tranquilos, que o desafio será extremamente seguro. Eu vou ter 10 minutos pra me esconder, enquanto cada um dos meus amigos vai escolher um desses cachorros pra tentar me encontrar no menor tempo possível. Eu vou dar a minha viseira pra eles sentirem o cheiro, e a partir de agora o desafio tá valendo. Mas aqui no Black Champion é um lugar muito grande, tem vários lugares diferentes pra eu esconder. Tem várias casinhas desse jeito, espaços com outros animais. E ao longo desse vídeo não vai ser só eu que vou me esconder os cachorros. Todos os meus amigos vão se esconder também, e quem demorar mais tempo pra ser encontrado, automaticamente vence. Como os cachorros do germano são cães farejadores, então eu posso tentar até usar um baitzinho pra poder enganar esses cachorros com a minha meia. Eu vou passar ela aqui, aqui assim, e no fim das contas eu vou deixar a minha meia aqui no telhado. Pessoal de cá tem esse playground gigantesco, que pode ser perfeito pra poder enganar todos os cachorros. E sinceramente eu não sei se os cães conseguem passar por aqui. E provavelmente eu vou ser a pessoa que os cachorros mais vão demorar pra achar. O tempo, Renaldinho, já acabou e agora é a hora da gente escolher o nosso cachorro. Esse aqui é o Rufus, e foi ele que achou todo mundo no outro desafio. E essa aqui é a Shiva. Eu vou ficar com ela. Mano, vocês estão ligados que jogar do cara é que joga fora, né? E essa daqui é a gringa. Ou seja, fala até outra língua e eu vou com ela. E eu escolhi a Sininho. E eu vou achar o Renaldinho muito rápido com ela. A Shiva já tá me levando, gente. E ela me trouxe pra esse parquinho aqui. Eu vou até olhar aqui dentro. A Shiva tá cheirando por aqui. E eu acho que ela tava rodando em círculos em busca do Renaldinho. Parece que agora ela tá indo pra frente. Eu vou fazer diferente. Como todo mundo foi lá pra cima procurar o Renaldo, eu vou explorar o lado de cá. Gringa, foco na missão e bora. O espaço pra cá também é muito grande. E nada impede do Renaldo ter escondido pra cá também. Tem a área da piscina aqui, mas provavelmente ele não está cá. É muito aberta. E eu já teria visto, né? Então vamos explorar mais pra cá. Mano, ela tá me conduzindo pra cá. Será que o Renaldo tá aqui em algum lugar? E aqui tem bastante lugar pra esconder. Eu esconderia aqui facilmente. Não, aqui debaixo da cadeira o Renaldo nem cabe, né? Mano do céu, eu tô só escutando os meninos passando com os cachorros. Mas nem sinal deles virem aqui pra esse brinquedo. Eu acho que a minha estratégia tá dando certo. Olha lá, o Fernandinho. O Fernandinho tá me procurando naquela área. O sininho já me puxou pro lado de cá porque tá sentindo alguma coisa. E eu tenho certeza que eu vou vencer esse desafio. Ó, ela tá olhando. Ela tá farejando. E eu tô com ela. Será que o Renaldinho tá aqui? É, ela desistiu do lado de cá. Ó, ela tá me levando pro lado de cá. Eu não acredito que o Renaldinho escondeu dentro do carro. Tinha vários esconderizes mais legais. Mas até agora nada. Vamos, sininho. Vamos, a gente precisa achar o Renaldinho. Eu acho que o Fernandinho tá chegando. Bora, Rufus. Se você vai tentar aqui em cima, então vamos lá pra cima. Vamos, garoto. Eu acho que ele tá aqui. Vamos, vamos, garoto. Vixe, vai. Aqui, aqui. Perdi, perdi. Perdi. Boa, Rufus. É isso aí, garoto. Mesmo descendo o escorregador e tentando fugir dele, esse Rufus, ele é muito bom. Nós demoramos um pouquinho, mas eu e o Rufus, quer dizer, o Rufus achou o Renaldinho em 14 minutos. Agora é a minha vez de esconder. Eu vou usar, peraí, peraí. A minha blusa pra ser farejado. Quando eu tive que procurar o Renaldo, eu tenho uma noção de um lugar onde eu posso esconder. Deixa eu só subir pra cá, que eu acho mais difícil de me acharem. Um lugar óbvio e não tão óbvio também, seria aqui dentro. E eu acho que eu vou aproveitar que a fonte está desligada e não tem tanta água assim. Eu vou esconder debaixo da ponte. Ai, será que é fundo? Será que é fundo? Ai, menino, tá gelado a água, me dedo. Desse jeito eu consigo ficar aí bem escondidinho aqui embaixo. Eu acho que eu vou conseguir ouvir o Renaldo passando por aqui. E ele não vai me achar. O Fernandinho já saiu pra se esconder e nós vamos agora dar essa camisa pra todos os cachorros cheirarem. Eu vou ficar com o Rufus, que foi o cachorro que o Fernandinho usou. E a gente vai achar ele muito rápido. O tempo do Fernandinho já acabou e eu já saí com o Rufus em busca dele. Se o Rufus me achou, ele também vai achar o Fernandinho. O Rufus tá sentindo muito cheio. Não era a ideia quebrar aqui o Black Champion. Isso, Rufus, isso. Procura. O que foi? O Fernandinho tá na piscina. O Fernandinho tá na água, Rufus. Isso, Rufus. Acha o Fernandinho, Rufus. Ele deve estar na piscina. Eu sei que ele tá aí. Eu só não sei se ele tá na piscina, né? Porque o Rufus tá rodando a piscina inteira, talvez. O Rufus só queria dar um mergulho mesmo. A Chiva já começou cheirando o campinho. Óbvio que o Fernandinho tava aqui, né, Chiva? Vamos pra um lugar certo. Vai, Chiva. Miquinha pra um lugar certo. Acho que ela tá sentindo. Acho que ela já tá parejando. Pareja direito, por favor. Eu preciso ganhar essa rodada. Gente, ela é muito forte. Será que o Fernandinho se esconderia aqui? Vai, gringa. Isso, garota. Vai. Nossa, ela tá indo muito certeira. Ela tá convicta de onde ele tá. Vem pra cá. Eu vou usar a estratégia diferente de ir pra cá, porque a outra vez eu fui pra lá. Eu acho que o Fernandinho não esconderia lá. É que tem muito mais opções de esconder. Ela subiu aqui, mano. Me levou pra cá. Isso, vai. Procura ele, gringa. Mano, ela tá muito convicta. Eu tô realmente achando que o Fernandinho tá por aqui em algum lugar. Ela deu a volta aqui tudo na casa da árvore, mas ela não achou, mano. Então ele deve estar em algum canto aqui, mas eu não faço ideia aonde, porque aqui o espaço é bem aberto. Vai, Rufus. Vai, Rufus. Vai, Rufus. Usar cheiro. Será que o Fernandinho tá escondido no meio do mato? Vamos lá, Rufus. Eu sou com você. O Rufus tá me puxando cada hora pra um lugar diferente, mano. Aqui tem vários cheiros e isso deve estar acabando confundindo ele. Parece que agora ela tá me levando pro mesmo lugar onde eu entrei. Andamos tudo aqui, nada do Fernandinho. Mas ela tá cismando de vir pra cá de novo. Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Ô, gringa, você tá querendo me dizer que ele tá aqui? Mas onde, mano? Fernandinho? Mano, ele deve estar aqui em algum lugar. Fernandinho? Ah, eu não sabia. Você não me achou, não. Fala pros outros que você não me achou. Não te achei. Eu preciso ganhar um desafio, carnal. Não, Fernandinho, eu te achei. E não tem como você disfarçar, tá bom? E parabéns porque foi um bueno de um esconderijo, tá bom? Foi. Então tá valendo. Demorou um pouquinho, mas eu achei o Fernandinho com 12 minutos. Eu não acredito que eu fui achado mais rápido que o Renaldo. Meu esconderijo era melhor. E como objeto pro cachorro farejar, eu vou entregar o meu boné. Galera, seguinte. Agora é minha vez de esconder, mano. E como eu já conheci bem o espaço aqui, eu vou escolher um lugar bem estratégico pra ninguém me achar, mano. Opção aqui é o que não falta. Na hora que eu estava procurando o Renaldinho, eu entrei dentro dessa prisão aqui, mano. E achei aqui um lugar sensacional pra eu poder me esconder. Olha o que eu acabei de achar. Que perfeito! Tem uma roupa aqui igualzinha dessa daqui, ó. Olha, é um manequim vestido com uma roupa aqui de um soldado. Tem uma roupa igualzinha dessa, que eu acho que eu vou vestir e colocar, talvez, esse chapéu aqui, ó. E tentar ficar igual um manequim. Talvez, quem sabe, olha. Eu vou ficar parado aqui e vou ser confundido. Pronto! Agora, o toque final. Chapéu de cheirinho. E agora é só ficar paradinho assim. E se eu pegar a máscara desse rapaz aqui? Eu acho que eu vou ficar mais camuflado ainda. Agora sim! Bem melhor, mano. Quero ver minha chapa. Temos o boné do Vini pra todos os cachorros cheirarem. E a gente achando o Vini rápido é bom pra mim e bom pra você. Então vamos achar o Vini muito rápido, beleza? Beleza. Todo mundo amou aqui, ó. Um, dois, três, achar o Vini! Gente, me ajuda. Você tem que farejar. É nossa chance de achar alguém e a gente não achou ninguém ainda. Vamos. Vem, 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 vem. Ó, você me trouxe pra cá. Então fareja esses carros. Vai. Me mostra se ele tá aqui. Vai, fareja esse carro aqui. Mostra se ele tá aqui. Vai. Se ela não farejou, é porque aqui ele não tá. Já desisti desse lugar. Pra onde, Rufus? Pra onde, Rufus? Aonde você tá sentindo o cheiro, Rufus? Será que o Dini pode ter escondido o mesmo brinquedo que eu me escondi mais cedo? Isso, garotão. Isso. Isso. Será que pode estar dentro do brinquedo? Vai com calma, garotão. Vai com calma. Eu vou te achar, hein? Vamos lá, Rufus. Sente o cheiro do Vini. Nessa rodada eu decidi deixar a Sininho me levar a partir da porta principal da McChair. Porque assim ela vai conseguir farejar 100% com certeza. Bora, Sininho. Essa vez é a nossa. Ela acelerou. Então isso é sinal bom. A Sininho tá sentindo o cheiro e parece que tem alguém aqui debaixo da camelagem. Porque eu acho que ela tava um pouco enganada. E como vocês podem ver, não tem ninguém aqui. Rufus tá me levando pro meio da floresta. Como vale qualquer lugar, as pessoas podem de fato ter escondido aqui. Tá sentindo o cheiro de alguém? Vai, garotão. Vocês não tem noção o tanto que ele é forte. Isso. Garotão, cuidado aí. Boa, garotão. Boa, garotão. A Sininho tá me puxando muito rápido. Dessa vez, tenho certeza que ela tem certeza que a gente vai encontrar alguém. Ela já tá indo muito certeira. Ela tá sentindo alguma coisa aqui na casa do xerife. Ela encontrou dois manequins aqui. Ela tá chegando perto. Ela tá estranhando alguma coisa. Tem alguma coisa errada com esses manequins. Ó, vou fazer o teste. É, esse ficou. Agora esse daqui. Vini? É ele. Eu achei o Vini. Boa, garotona. Você me ajudou a conseguir achar o Vini. Ah, mano, eu não acredito que eu perdi. Eu fiz essa estratégia toda pra nada. Eu achei o Vini com seis minutos. E foi mais rápido do que eu pensei. Agora é a minha vez de esconder. E pra isso, eu vou deixar esse relógio aqui com o cachorro. Agora é a minha vez de esconder e eu decidi esconder no início da casa. Pelo que eu me lembro, eu acho que ninguém escondeu por aqui. E tem vários lugares pra eu me esconder. Mas eu vou me esconder nisso daqui. Uma charretinha pra transportar cavalos. Eu tenho certeza que se eu deitar aqui, ninguém vai me encontrar. Ai, é muito pesado. Pronto, eu tenho certeza que aqui ninguém vai me achar. Temos um relógio pra todos os cachorros cheirarem. E o tempo do Thiago já passou. E agora eu e o Rufus vamos achar ele. Vamos lá, Rufus, eu quero achar alguém nesse vídeo. Pra onde, Rufus? Vai com calma, garotão. Eu vou te achar, hein, Thiago. Eu vou te achar. Vemos aqui na parte das telhas. Mas nem sinal de ninguém aqui. Vamos continuar, Rufus. Vamos continuar, Rufus. Agora a gente precisa achar o Thiago. Lembra que você cheirou o objeto dele? Então vem, Chico. Me ajuda. Eu acho que eu estou sentindo o cheiro de outros cachorros. E ela está querendo ir lá dentro, a gente tem mais cachorro. Acho que ela perdeu a atenção dos cachorros e começou a procurar o Thiago. Vai, Chico. Me leva. Eu sei que você é boa, cara. Bora, bora, garoto. Isso, vamos, garoto. Isso, isso, bora. Vamos, Rufus. Vamos, garoto. Isso, boa. Tem alguma coisa por aqui. Agora eu tenho certeza. Ela está farejando alguma cor. Ah, não, mano. Eu acredito que você me encontrou. Eu sabia. Obrigada, Chico. Você arrasou. Mano, eu escondi no lugar mais difícil de se encontrar aqui no Black Chip e mesmo assim eu fui achado. Não é à toa que ela me trouxe pra cá e estava rondando tudo isso aqui. E eu vou dar o meu anelzinho. Eu acho que ele não acumula muito cheiro, então vai ser melhor pra mim. Gente, isso é uma casa na árvore. E eu não vou perder a oportunidade de me esconder dentro dela. A entrada é por essa escada aqui. Logo aqui já tem um tronco de árvore. E realmente a árvore passa por dentro dela. Além de ser uma casa na árvore, também tem essa ponte gigante. que leva lá no final. E eu acho que se eu me esconder lá naquele fundo, ninguém vai me achar nunca. Quem passa lá de baixo nem me vê. Eu acho que o meu esconderijo, por mais que não tenha paredes, é um dos melhores até agora. A Larissa foi esperta dando um anelzinho pros cachorros tirarem, mas isso não vai impedir da gente conseguir achar ela. Ela usa muito perfume. O tempo dela se esconder já passou. E agora vamos atrás dela. Eu não achei ninguém até agora nesse desafio, mas agora eu já comecei com o Rufus me trazendo pro meio do mato. É um sinal diferente. Vai com calma, Rufus. Vai com calma, Rufus. Ele tá sentindo um cheiro cada vez mais forte. O Sininho agora vai me ajudar a procurar a Lara e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Ó, ela tá sentindo o cheiro de alguma coisa porque ela tá mudando completamente a rota. A cozinha é um bom lugar pra se esconder porque tem mesa, tem refrigerador, então tem todos os espaços que caibam uma pessoa. Ela tá cheirando aqui embaixo. Não, Sininho, é que não cabe ninguém. Não tem como uma pessoa entrar dentro do fogão, a lenha. Agora o Sininho tá sentindo o cheiro de alguém na entrada do Black Champion. Na verdade, eu acho que o Sininho tá sentindo o cheiro dos gatos que tem aqui. Vamos deixar ele fazer o farejamento dele agora. E aí, garoto? O cheiro parece que tá ficando mais forte, tá? Vamos lá. Pra onde? Pra onde? Eu confio em você, amigão. Você tá sentindo o cheiro aqui na grama. Mas como aqui no Black Champion tem vários animais, ele pode tá sentindo o cheiro e confundindo com um pato, com uma galinha. Olha isso, mano. O Vini tá me procurando muito perto. Mas eu acho que o cachorro não me viu aqui ainda. Acho que tem mais uma pessoa se aproximando. Parece que é o Enaldinho. Olá, Rufus. Pera, o Rufus tá olhando pra uma ponte. E pra cima tem uma ponta. Larissa, em cima da ponte. É por isso que o Rufus tá olhando pra cima. Bom, amigão, a gente encontrou a Larissa. Sinto lhe informar, mas você foi encontrada com apenas sete minutos. Ah, não, mano. Eu achei que meu esconderijo era bom. Eu imaginei que no Alckmin nenhum cachorro ia conseguir farejar. Eles ficam farejando o chão. Tá bom, perdi. Eu venci o desafio porque os cachorros demoraram 14 minutos pra me encontrar. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.